Os agricultores familiares produtores de leite vão receber mais pelo litro do produto que é vendido ao programa de aquisição de alimentos. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Essa medida foi tomada porque em sete estados do Nordeste e em Minas Gerais, a seca já atinge mais de 8 milhões de pessoas. E sobre esse assunto que eu converso agora com o Paulo Sérgio Alves, que é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, coordenador. Fala para a gente de quanto vai ser o aumento do pago pelo litro de leite e esse preço varia de acordo com cada estado? Ok. O preço vai ser médio, sim, ele varia entre os estados. Vai ser médio entre 8 e 9 centavos. Então, como tem a metodologia diferente para cada estado, vai ser variável por cada estado o valor. Até quando esses preços vão valer? O preço, como foi publicado na resolução 47, essa semana, o valor vai até dezembro desse ano, devido a uma medida excepcional, devido a seca que está ocorrendo no Nordeste. E vai ser adotado até lá, até dezembro vai ser esse preço, aí vai ser reavaliado porque vai começar a chuva em janeiro, fevereiro, lá naquela região. Quantos produtores de leite vão ser beneficiados com essa medida que foi tomada agora? Cerca de 25 mil produtores rurais, pequenos produtores, em cerca de 700 municípios, compreendendo o Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Por que vocês entendem que é importante essa medida? De que forma que isso vai ajudar esses produtores? Esse valor é atualizado, porque nesse período, quando tem escassez de água, a tendência do valor de leite é aumentar. Então, como estava baixo, a gente decidiu reajustar, a medida foi excepcional, mas é para manter o produtor também no campo, para que ele não sinta desestimulado para produzir, para não vender o gado, enfim, para mantê-lo no campo. Obrigada pelas informações.